Olha, começou a colheita da uva no interior de São Paulo. Na região de São Roque, a expectativa é de uma boa safra. E para celebrar o período, foi criado um passeio turístico que leva os visitantes até os parreirais para colher. E até ajudar na fabricação do vinho. É a tradicional Vindima. Começou como uma opção. Acabou virando tradição. A Vindima já acontece há sete anos em São Roque. Há 60 quilômetros de São Paulo. Um passeio divertido, mas também cheio de aprendizado. Para conhecer um pedacinho da região que ganhou o nome de Vale das Adegas. Lá, são engarrafados 15 milhões de litros de vinho por ano. A bordo de um trenzinho, o grupo de 100 pessoas vai até um parreiral. Ali, aprendem sobre as variedades de uvas produzidas no Brasil. Solo e clima mais adequados. E até as formas usadas para combater pragas e predadores nas plantações. A safra, que vai de janeiro a março, está apenas começando. Então, mãos à obra! Ah, é muito gostoso, né? Você conhecer, ter o contato e trazer a família também. As crianças também participarem. Acho que é muito interessante. É legal conhecer a história também. Pra gente conhecer mais um pouco do produto, da produção, como é que é. É coisa que a gente não tem muito contato ainda no dia a dia em São Paulo. A experiência é tão boa que é a segunda vez que a gente vem. Temos casa aqui próximo e é muito interessante conhecer o processo, saber tudo o que eles fazem, como é feito. E eu acho que cada vez mais é necessário incentivar a indústria vinicultura no Brasil, que é uma coisa que é muito pouco comercializada. As pessoas não fazem, não falam. Então, aqui, isso é bem legal. As frutas que o grupo colheu vão direto para a fábrica. A máquina esmagadeira separa o fruto dos raminhos. Em uma hora, até nove toneladas de uva são processadas. O caldo que sai da máquina é conhecido como mostro. O destino agora são os barris, onde a uva vai ficar fermentando de doze a vinte dias. Mas esse processo nem sempre foi assim, claro. Então, que tal voltar ao passado de um jeito bem prático? A pisa da uva é a hora mais aguardada e aproveitada do passeio. Sensacional, uma sensação maravilhosa. Mas não pense que isso foi só uma encenação. Essa uva que foi pisada vai passar pelo processo de fermentação, vai ser engarrafada e ainda com um rótulo especial. Vindima 2012. Os visitantes, então, vão poder voltar aqui lá por agosto, setembro e comprar as garrafas de vinho que eles mesmos ajudaram a produzir. Além de acompanhar a tecnologia, mostrando tudo isso aos visitantes, as vinícolas da região também vêm investindo em pesquisa e testes com uvas europeias. A ideia é investir na produção de vinhos finos e também evitar problemas causados pelo clima. Aqui na região sudeste do Brasil, nós enfrentamos muita água, muita chuva. Atrapalha não só também a lavoura de cereais, mas também as uvas, porque a água não é tão necessária na fase final de maturação. Por isso até se explicam as nossas pesquisas feitas com variedades europeias, que são mais tardias. Estão buscando até, com isso, escapar da época das águas de janeiro, de fevereiro, de março. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto